Jesus te ama Jesus, sempre fiel, não falha jamais Eita Jesus, Ele é sempre fiel, não falha jamais Jesus se ama Bom dia povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus abençoe todas as pessoas que você ama Deus abençoe nossas ovelhinhas amadas e queridas Bom dia, pastora Jó Sanete, minha pretinha Bom dia, meu pastor, bom dia Família Pão da Vida, bom dia povo de Deus Povo de Deus De perto, de longe, os que já estão conosco Nós já agradecemos por você abrir e esperar a porção de Deus que tem para cada um de nós E você que vai assistir posteriormente Que o nosso Senhor venha tocar os seus corações E que nessa manhã seja um dia abençoado, repleto do amor de Deus Em nome de Jesus Muito bem, amados, nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal Dá o seu like, compartilhar com o maior número de pessoas que você puder Alcance o maior número de pessoas que você puder Fazendo isso, você está fazendo isso de Jesus, né? Exatamente, terá recompensa do céu Verdade Vamos falar hoje sobre carnalidade, sobre carne Sobre aquilo que nos afasta do nosso Deus Aquilo que traz para nós um, digamos assim, um mal muito grande Por que, pastor? Porque você sabe que a palavra de Deus diz que nosso espírito milita contra a carne E a carne milita contra o espírito Irmãos, a carnalidade tem nos afastado das promessas de Deus Nós, às vezes, estamos tão perto de Deus E deixamos nos enganar pelas ciladas dos diabos Nos mostrando obras da carne Pastor, o que é a obra da carne? Se você vê uma imagem, um vídeo Mulheres peladas Cenas de luxúria, de absurdo Cenas que levam você a pensamentos que Deus não aprova Tudo isso é obra da carne Se você está vendo cenas de violência Cenas, muita gente que é crente gosta de ver cenas de assalto Gosta de ver assaltantes se dando mal Bandidos sendo mortos Irmãos, isso é obra da carne Porque o crente crê que Deus muda, transforma, salva e leva para o céu Então, tudo aquilo que você vê que não tem nada a ver com Deus É obra da carne, é carnalidade E nós devemos nos afastar disso Porque o nosso Deus não se agrada que seus filhos e filhas Fiquem se alimentando daquilo que o inimigo tem colocado em suas vidas Vamos falar um pouquinho sobre isso A Bíblia, a obra da carne representa nossas fraquezas Faz com que a gente venha desejar o pecado Aleluia Tem os dois lados Nosso espírito quer dizer fazer a vontade de Deus E a nossa carne quer dizer pecar Fazer a vontade do inimigo Quem tem Jesus agora vive para Deus Portanto, devemos resistir aos desejos da carne E escolher não pecar O Espírito Santo nos transforma e nos ajuda a amar e a escolher o que é certo Um dia no céu ficaremos livres de todos esses desejos da carne E viveremos na presença de Deus para todos sempre E esse é o desejo de todos nós Veja o que está escrito na palavra de Deus em Gálatas no capítulo 5 no versículo 13 Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade Muita gente acha que no Novo Testamento O pecado tornou-se quase que permitido e não é verdade A dureza que tinha na lei Ela continua no Novo Testamento Só que nós somos alcançados pela graça de Deus Nós que não cumprimos a lei Temos a oportunidade De pelo amor de Deus Aleluia Sermos galhos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo Olha o que diz aqui Gálatas 5,24 Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos Crucificaram a carne com suas paixões Por quê? Porque agora eu pertenço a Cristo Quando nós pertencemos a Jesus Cristo A primeira coisa que a gente vai fazer é renunciar ao pecado Gálatas 5,19 a 21 também fala Ora, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja Embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto, como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus Tudo que foi citado aí pelo apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo São obras da carne Tudo isso aí Tá escrito, né? E nós que estamos alistados no exército de Deus E alistados na caravana que vai para o céu Aleluia Temos que nos preservar disso Fazendo o quê? Vigiando Mateus 26,41 Vigiei e orem para que não caiam em tentação O Espírito está pronto, mas a carne é fraca Jesus estava falando para os discípulos no Getsemane O Espírito é forte, mas a carne é fraca Galatas 5,16 Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum Satisfarão os desejos da carne Vocês se viver no Espírito não vão satisfazer os desejos da carne Porque o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito Mas a palavra de Deus diz que maior o que está em nós do que aquele que está no mundo E olha o que foi que Jesus falou em João 3,6 O que nasce da carne é carne Mas o que nasce do Espírito é Espírito Logo nós entendemos aqui Deus dizendo assim Se você nasceu do Espírito Santo Você viverá cheio dele Aleluia Ele vai estar do seu lado A todo instante, a todo momento Porque nós fomos separados por Deus Para uma vida no Espírito Santo de Deus Para vivermos na direção de Deus E assim devemos proceder Colossenses capítulo 2, versículo 11 Nele também vocês foram circuncidados Não como circuncisão feita por mão humana Mas com a circuncisão feita por Cristo Que é o despojar do corpo da carne Aleluia O que é circuncisão? Era o corte feito no prepúcio do homem Carninha do pênis Ao oitavo dia do nascido Os homens nascidos em Israel Era cortada essa carninha Era o sinal de Deus neles E aqui o apóstolo Paulo está dizendo Em Colossenses 2,11 Que vocês não foram nós Que aceitamos Jesus Não fomos circuncidados por mãos humanas Porque lá quem cortava era o homem Agora está dizendo que nós somos circuncidados Nos despojando dos desejos carnais Por amor a Jesus Cristo Circuncidados, ou seja, separados Marcados Como selo de Deus Aleluia Que é o selo? Pronto, está aqui Olha o selo Stanley Está dizendo que essa caneca é fabricada pela Stanley Então quando falam do selo de Deus Espírito Santo de Deus Então isso nos diz que nós somos de Deus Aleluia Então o Espírito Santo que habita em mim Na pastora Jó Sanete E em vocês Está nos dizendo que nós pertencemos a Deus Então nós somos circuncidados dessa maneira E como é que as pessoas vão reconhecer? Vão reconhecer pelo nosso proceder Pelo nosso modo de agir Aleluia João 6,63 O Espírito da vida A carne não produz nada que se aproveite As palavras que eu disse são Espírito e vida Aleluia A carne não produz nada que possa ser aproveitado Por quê? Porque no céu não entra a carne Aleluia No céu entra o espiritual Os espirituais Os que se afastaram do pecado por amor a Jesus Cristo Aleluia 1 João 2,16 Pois tudo o que há do mundo A cobiça da carne A cobiça dos olhos E a ostentação dos bens Não provém do Pai Mas do mundo Você veja que aqui falou Aleluia A cobiça de desejar o que é dos outros Mas falou também Ostentação dos bens Não tem gente que gosta de mostrar que tem poder É verdade Gosta de mostrar que possui as coisas Gosta de mostrar que é rico Isso não provém de Deus Por quê? Porque o nosso Deus Nasceu, foi posto numa manjedoura E a sua vida foi pautada Em dois parâmetros A manjedoura e a cruz Então logo entendemos que aquele que quer ser Mais do que o outro Não é Especialmente não é importante para Deus Aleluia Romanos capítulo 7 Versículo 5 Pois quando erramos Controlado pela carne As paixões pecaminosas Despertada pela lei Atuavam em nosso corpo De forma que dávamos fruto Para a morte Você está vendo? Quando nós estávamos vivendo na carne Produzia frutos para a morte Mas quando estamos no Espírito Santo Já é diferente Produzimos frutos para a vida Veja o que Paulo escreveu em Romanos 7 21, 22 e 23 Assim conto esta lei Que atua em mim Quando quero fazer o bem O mal está junto de mim No ímpio do meu ser Tenho prazer na lei de Deus Mas vejo outra lei Atuando nos meus membros Do meu corpo Guerreando contra a lei da minha mente Tornando-me prisioneiro Da lei do pecado Que atua em meus membros Aqui Paulo estava falando Da luta interna de todo crente Porque eu sou espiritual Mas também sou carnal Enquanto eu estiver aqui na terra A carne está em mim ainda Então aquilo que eu alimentar mais É que vai vencer Se você alimenta mais o Espírito Leitura da palavra Pregações Tudo isso vai ajudar você A passar por cima dessas lutas Mas se você alimenta mais A carne Certamente a carne vencerá Veja aqui o que fala 1 Coríntios 15, 50 Irmãos Eu declaro a vocês Que carne e sangue Não podem herdar o reino de Deus Nem o que é perecível Pode herdar o imperecível Aleluia O imperecível É o que é de Deus O reino eterno Aquilo que nunca perece Que nunca acaba Está vendo? Então a palavra está nos chamando a atenção Para viver uma vida espiritual Na presença de Deus Veja aqui Galatas 6, 8 Quem semeia para a sua carne Da carne colherá a destruição Mas quem semeia para o Espírito Do Espírito colherá a vida eterna Oh glória Aleluia Só existe vantagem Para quem está na presença de Deus O vado seja o teu nome Na presença de Deus Tem tudo o que há de bom Para nós desfrutarmos Por isso nós vamos orar agora E na nossa oração Nós vamos estar falando para Deus Do nosso desejo De caminhar com Ele Do nosso desejo De não nos afastarmos de Deus De termos sempre a presença de Deus Em nossas vidas Você sabe que existe muita Muita coisa Que Deus quer realizar Em nossas vidas Mistérios grandiosos Coisas tremendas Que o Senhor quer fazer em nossas vidas E que às vezes a gente foge disso Sem querer às vezes Renunciamos o melhor Que Deus tem para nós Aleluia Mas nós queremos orar agora Pedindo a Deus Que nos abençoe Pedindo a Deus Que dê a nós Especialmente O direito de viver Essa espiritualidade Cheia da presença do Senhor Amados Queridos de Deus Nós precisamos Orar agora Pelas nossas famílias Orar pela paz em Israel Orar 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 Para que Deus ouça Nossa oração E se compadeça E se compadeça Igreja Sem a tua direção Nós não somos Nada E nada Podemos fazer Por isso Paisinho Olha para nós Com olhar Cheio de misericórdia Visita nossas vidas Nossos entes queridos Nossa família Nossos filhos Nossos netos Visita toda a nossa família Deus Com a tua misericórdia Ah Pai Nós pedimos Em nome de Jesus Tem misericórdia Deus De todos Que estão envolvidos Nesses conflitos Nessas guerras Ucrânia Rússia Israel Hamas E outros grupos Senhor Tu és Deus poderoso E o mover Da tua mão Senhor Para a guerra E os teus anjos Descem Para promover A paz Porque nós sabemos Que há poder Senhor Há poder No teu trono No teu reino Senhor Então Pai Guarda Israel Teu povo amado Protege Senhor Aquele povo Nós estamos orando Pedindo a paz Em Israel Pedindo a paz Na vida das famílias Das criancinhas Dos anciões Pedindo a paz Deus Para aqueles Que estão clamando Dizendo Deus Tem misericórdia De nós Ah Pai querido Deus amado Quanta perda Quanto sofrimento Meu Deus Por isso Nós pedimos Em nome De Jesus Cristo Meu Pai Chega Com providência Na vida Do teu povo Derrama Do teu Santo Espírito Deus Na vida Do teu povo Que o teu Santo Espírito Leve a paz Aos corações Aos corações Cesse Cesse Os conflitos Abençoe A vida Do teu Povo Santo Deus É o que Nós pedimos Meu Paisinho Querido Meu Deus Amado E já Agradecemos Meu Pai No nome De Jesus Cristo Pai Multiplica Abençoa Na saúde Na prosperidade Abençoa As famílias De todos Os dizimistas E ofertantes Que ajudam Esta obra A Deus Estende A tua mão E multiplica Na vida Dos teus Filhos E filhas Que nos ajudam Pai Abençoa Os que tem Votos E propósitos Com a casa Do Pai Realiza Deus Maravilhas Na vida De cada um Deles É o que Nós pedimos Meu Paisinho No santo E eterno Nome Do teu Filho Amado Jesus Guarda E protege A todos Tem misericórdia Dos que estão Debaixo Dos bombardeios Sim Meu Deus Os que estão Debaixo Deus Dessa luta Tão cruel Dessa guerra Tão difícil Pai Porque Deus Eu sei Que a tua Misericórdia É grande Eu sei Deus Que o Senhor Pode mudar Essa história Que o Senhor Pode trazer A paz De volta A Israel Oh Deus Tem misericórdia É o nosso pedido Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Papai Glória a Deus Queridos Amados Deus abençoe Vocês todos Em nome de Jesus Nosso coraçãozinho amor Cheio do amor Cheio do amor De Deus Pela sua vida Deus abençoe Fica na paz Daqui a pouco Pastor Gabriel Batla E logo depois Pastor Chico Chagas Pastor Angela Com tudo lá Fica na paz Beijo Escreva-se Dê o like Compartilhe Isso Canta 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 Amar 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 Obrigado.